Sejam muito bem-vindos flitters do meu Brasil. Aqui é Solange Coenjan, gerente nacional da Iturã e hoje eu tenho a presença ilustre dessas pessoas maravilhosas. Gabriela Silva, líder de pós-vendas da Iturã. Além de linda, é extremamente competente, ela que cuida dos nossos clientes. Gabriel Fernandes, da Riba Brasil, que anda de moto desde os seis anos. Eu não andava nem de velotrol, de bicicleta de rodinha. Ele já anda de moto, ele é incrível. E o PH, que é figura conhecidíssima. Ele vai ter que colocar uma peruca logo, logo, porque ele aparece demais nos vídeos da Iturã. Já estou cuidando disso. Sócio fundador da Iturã Mob. Sejam muito bem-vindos. Gabriel, conta pra gente sua história, além de andar de moto desde os seis anos, que isso é uma coisa inconcebível pra mim. Eu quero imagens que eu acho que você está me contando, Lorota. Depois eu compartilho algumas fotos. Me conta, como é a sua trajetória, a sua carreira? Como que iniciou essa ideia na Riba? Vocês são super... Na verdade, vocês têm uma pegada muito diferente do mercado, né? De motos elétricas. Como que isso foi pensado? Conta pra gente um pouquinho. Bom, antes de tudo, é um prazer aqui compartilhar com vocês. Obrigado pelo convite. O PH sabe bastante aí do que a gente vem fazendo, mas é sempre bom a gente compartilhar um pouco. Nada melhor do que você falar. Sem dúvida. O cara que se conhece dos detalhes. O Gabriel gosta muito dele, porque eu já gosto dele, porque ele tem o nome do meu filho. Então, já... Nome de anjo, né? Cuido dele como filho. Começa a pedir mesada. Não, aí não, aí não pode, aí não pode. Bom, vamos lá. É a parte engenheiro, né, Gabriel? Como você falou, né? Eu sou amante de adrenalina, de esportes, aventura. Ando de moto desde quando eu era moleque, seis anos de idade. Pratiquei motocross, participei de competições de downhill de bike, enfim. Eu comecei a minha carreira profissional numa empresa de tecnologia, né? Um e-commerce. E nessa empresa eu era comprador da loja de moto e aventura. Então, lá em 2011, trabalhei na Canoe. Não sei se algum de vocês conhecem, mas foi um dos maiores e-commerce do Brasil. E foi aí que eu comecei a ter o primeiro contato no mundo profissional com motocicletas, né? Já andava de moto, fazia mais de dez anos. E desde então, eu fui me apaixonando cada vez mais pelo mercado. Já foi começando os fornecedores, né? Já foi pela melhor parte. Já foi super entrando no mercado. E o cara, ele fala bem disso, porque ele vive isso. E só cortando aqui, desculpa de cortar a sua apresentação, mas eu acho muito legal quando você, pra você falar de alguma coisa, você tem que viver isso. Você tem que amar, né? Ele conhece muito. Você vê, quando você vê, você entra no Instagram do Gabriel lá, ele tá sempre com uma tona, pulando, tal. Eu fico orando, falando, meu Deus, mas tem... E umas motos elétricas lá também. Não, exato. Não, ele é no dia a dia. O cara usa, né? Então, isso é muito legal pra você poder falar, né? Com propriedade. É legal. Até a conversa com uns amigos meus, né? Quando a gente tá tomando uma cerveja, já sai pra jantar, eu falo, pô, trabalhar com o que eu trabalho hoje é muito tranquilo pra mim, porque quando você senta na frente de algum gestor de frota, uma empresa que pretende colocar motos elétricas, enfim, você tá conversando de uma coisa que você domina ali o assunto, né? Você vive isso, cara. Você vive isso. Então, você sabe desde a moto de entrada até uma moto de alta performance e quais são as diferenças ali, as características que vai melhorar, desempenho, enfim. Mas só acelerando, acho que a trajetória, depois dessa empresa que eu trabalhei no e-commerce, eu fui pro mercado de energia solar, né? Energia renovável. Você gosta de coisa diferente, né? Você não gosta de nada habitual, né? Eu gosto de tecnologia, eu gosto de inovação e eu gosto de trabalhar com soluções que vão entregar valor pro cliente. E sustentabilidade, né? E sustentabilidade. Sempre voltado ali à veia de natureza, de aventura, sustentabilidade. Isso pessoalmente se reflete pra carreira profissional. É o seu lifestyle mesmo, né? É o lifestyle. E é o seu propósito. Sem dúvida. Você já encontrou... Quantos anos você tá? Tô com 31 anos. Você já encontrou seu propósito. E o meu segredo também, né? 31. Você tinha cabelo com 31 anos na verdade? Não, eu perdi com 19. Já me livrei. Começou a cair, eu me livrei. Falei, vou alterar meu biotipo. Já tava casando. Valor comercial muito baixo já. Você já casou cedo pensando nisso. Ela vai desvalor e se dá rápido. Não, minha esposa é maravilhosa. Beijão, amor. Te amo. E a minha esposa me viu assim, ela gostou de mim. Falei, cara, vou até o fim agora, entendeu? Boa. Então vamos embora. Os gabis é novo ainda, cara. Tem um futuro fantástico pela frente aí, né? Maravilhoso esse modelo de vida dele, de gostar, de conviver. Porque, cara, muita gente rasa falando disso hoje. O cara fala, oh, ESG, não sei o quê, não sei o quê, mobilidade. Não vive, cara. É um monte de gente que vem falar de carro elétrico, mas nunca andou em um. Entendeu? Então ele é um heavy user mesmo do negócio. Isso é legal, Gabi. É, o legal é assim, né? P.H., a gente, como, depois dessa experiência que eu, quando eu abri a empresa de energia solar, a gente começou a desenvolver tecnologia, uma solução semelhante ao que a Ituramob hoje oferece para o mercado. Só que a gente era focado para a análise de consumo de energia para recarga de patinete. Então, os patinete elétricos compartilhados eram uma solução tanto de telemetria ali do equipamento quanto o consumo de energia. Travar e destravar o uso da energia e tudo mais. Isso voltado para um software com IA para entender ali o comportamento e ajudar ali na logística de recarga. Isso foi em 2017, eu fundei a empresa. A gente começou a trabalhar com patinete em 2018 até o começo da pandemia. Você vê, você fala, putz, o que aconteceu? Cara, você estava tão na frente ali que na época para absorver tudo isso era, faltava gente, faltava quórum para isso. Você vê que hoje é um tema super atual, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você começou a olhar um negócio de 2017 que hoje está bombando. Sem dúvida. Quem levanta cedo toma água limpa. Exatamente. Foi o que você fez, foi super à frente. O que a gente via nessa época era assim, e até compartilhando uma frase com vocês que eu gosto de falar sempre. Para a maior parte da população mundial, o primeiro contato dirigindo um veículo elétrico foi um patinete elétrico compartilhado. Exato. Então, a gente fala isso nas startups que são os early adopters, né? São os primeiros usuários ali que você tem o poder de instruir eles a como utilizar aquele veículo. Pegando o gancho nisso só, desculpa te cortar. Lógico. Eu tenho participado de alguns fóruns por aí, e todo mundo quando fala de mobilidade esquece da moto, cara. Esquece da micromobilidade, esquece do quanto é importante você conectar um carro, uma moto, uma bicicleta, um metrô. Porque às vezes a gente fala muito de carro. Todo mundo que pensa em mobilidade fala de carro. A Ituramob agora, junto com a Ituramob, a gente está num processo gigante, que eu posso falar que não tem problema da 99. De eletrificação junto com a maior fabricante de carros elétricos do mundo, que é a BIOID. Você vê, o foco está no carro ainda. Mas isso tem uma transição para a micromobilidade. E nessa época, desculpa só, eu queria falar alguma coisa? Pode falar. Que o mais importante é que a gente consegue mensurar quanto não estamos emitindo de carbono. Sem dúvida. Exatamente, isso é legal. E aí, desde essa época da infra solar, quando a gente trabalhava com os batinetes, a gente seguia bastante um conceito que se chama Keynes. Você já deve ter ouvido falar. Que é o C de Connected, então veículos conectados, o A de Autônomos, o S de Shareit, que é Compartilhados, e o E de Elétricos. Então, era um conceito que, lá atrás, a Mercedes já vinha trabalhando. Então, o futuro vai ser conectado, autônomo, elétrico e compartilhado. Exatamente. E qual foi o pulo do gato para você pensar assim? Eu preciso fazer algo diferente, tanto em motos elétricas, mas para fazer o compartilhamento. Porque até então, não se falava em compartilhamento. Então. Ainda mais de motos. Sem chave. É. Onde eu vou por a chave? Nessa época, eu era um fornecedor de tecnologia que olhava como eu poderia solucionar um problema de um modelo de negócio que eram os batinetes elétricos compartilhados. A empresa que eu estou hoje, que é a Riba, ela já está no mercado há bastante tempo. Fomos um dos primeiros players a trazer motos elétricas para o mercado nacional. Não, foi assim. Se você for olhar a história da Riba lá atrás ali, é outro também que estava à frente do negócio que nem falava, eles já estavam falando de carbono, de moto compartilhada, não só no Brasil, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então foi muito rápido isso aí. Então, assim, a empresa foi fundada pelo Sland e outros cofundadores. Sland, esperamos você aqui, hein? Sland tem, aqui tem que colocar cinco horas de podcast. Quero ver, conseguir achar uma agenda. Exato, né? Mas, começamos a trazer as primeiras motos em 2009, sem saber muito bem ainda como trabalhar com elas. Desde então, a gente testou ali diversas marcas e modelos de moto, até chegar hoje no produto que a gente tem, que eu vou falar daqui a pouco. Eu acho que vale a gente voltar um pouco e entender ali como que a gente veio parar no mercado de motos elétricos. E tem muito a ver com o que eu comentei, acho que do propósito, como você trabalha, para você sentar e conseguir conversar sobre diferentes soluções. E aí, acelerando um pouco, eu acabei indo para uma outra empresa que compartilha carros elétricos, que fez o projeto do VEC Itaú, enfim, que é o Corp. Nessa empresa, eu era o líder ali de expansão de eletropostos e marketing. Então, eu fui representar essa empresa em um evento e acabei conhecendo o Slend, que é o fundador da Riba. Aí, num papo, depois da feira ali, do painel, a gente sentou para conversar sobre o negócio, sobre o futuro, o que a gente via. E foi muito isso do que a gente estava falando, né? De você respirar isso e você conseguir conversar sobre qualquer tema. Pegando um gancho nisso aí, quando você fala assim, do nascimento da Riba, né? Que o Gabriel está quase desde o início ali. E quando você vê a história da Riba, o Slend também é outro que o lifestyle dele. Sem dúvida. É moto, ele adora. Um dia eu estava com ele, ele passou na Husky. Sim. Comprou uma motinha, assim, uma bicicletinha da Husky. O filho dele já tem 3, 4 anos. Então, assim, você vê que é um negócio que é cultura deles. Eles gostam disso, exatamente. E aí, então, a Riba, ela vem trabalhando com motos elétricas desde 2009. Experimentamos alguns modelos de moto, modelos de negócio. Lançamos o primeiro aplicativo, na verdade, solução de motos elétricas compartilhadas por aplicativo no Brasil. Após isso, a gente relançou esse projeto junto com o Santander. Foi aí quando a gente se aproximou da... Santander é um parceirão em Turan, né? Da Ituramob. E aí, desde então, a gente teve, como todo mundo, eu acho, não é não? Só os brasileiros, o período pandêmico, né? Isso é verdade. Então, pô, imagina... Vou dar um passo pra trás, né? Tenho que dar um passo pra trás. É, não, assim, é um pra trás e dez pra frente. Mas esse pra trás teve que dar, porque... Foi um momento muito louco, né? A solução era compartilhar motos para as pessoas se locomoverem melhor nas cidades. Mas não só se locomoverem, estão em casa trancadas. Exato. Muita gente, nessa época, pivotou o negócio. Eu lembro que, nessa época, aí, alguns fabricantes de carro começaram a compartilhar carro pra médico. É, pra... Né? Aí, quem tinha moto queria... Puta, pra entrega, que o delivery bombou. Delivery bombou. É, não dá spoiler da minha... Desculpa. Perdão, perdão. É aquela história, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Vamos vender os lenços. Não, e você tem uma ideia também, agora, vou falar um pouquinho da Ituramob, né? Nessa época, a gente tava trabalhando a fusão em Caeturã. Então, pandemia também foi maravilhoso. Pra esse negócio, obviamente que muita gente morreu, foi um negócio terrível, mudou a concepção das pessoas. Hoje, você vê, o home office veio com força e evoluiu por causa da pandemia. Sim. Né? A gente conseguiu desenvolver uma vacina em um ano, coisa que demorava 10. Então, muita coisa evoluiu, né? Só que, pra outras coisas, a gente conseguiu, por exemplo, moldar algo pro futuro. É, o PH deu um spoiler aqui, mas realmente foi o que aconteceu na pandemia, né? A gente tinha as motos elétricas compartilhadas na cidade e, ao mesmo tempo, assim que a demanda de clientes ali do dia a dia abaixou, a demanda de logística de entrega explodiu, né? Os entregadores... E não parou mais, né? E não parou mais. Já puxando esse tema que vocês estão falando sobre essa questão, durante a pandemia, qual que foi o desafio pra vocês, depois desse processo, pra começar a fazer essa gestão agora com empresas e antes trabalhando com logística? Tá. É, não, foi... Realmente foi uma mudança bem grande na riba, né? Porque antes você lidava com o consumidor final, ele fazia um trajeto curto, ia trabalhar e depois usava a moto quando ele realmente precisava e tudo mais. Quando você vai pra empresa, você tem usuários utilizando a moto o dia inteiro, né? Hard user mesmo, né? Às vezes, dois entregadores de uma empresa utilizando a mesma moto. É, são... Isso é legal, porque, por exemplo... Pegando um gancho nisso que você falou, hoje a gente tem alguns projetos de mobilidade que a gente pesquisou na China, que o carro roda 21 horas. Legal? Três carrega, obviamente que é um carro elétrico ou uma moto, e aí... Opa! Você falou uma coisa importante aí, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O carro elétrico, ele precisa ficar parado pra carregar. Isso! Boa! A moto, não. A moto, não. Como não? A moto, não, cara. A moto, não. Tem uma mágica ali na autobus. A moto, ela é um dos... Bom segredo. A moto é um dos poucos veículos hoje elétricos... Isso é um diferencial tremendo. ...que permite você fazer a troca da bateria. Então, você tem... Tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro. Quando você tá no dia a dia do entregador de e-commerce, entrega last mile, né? Last mile, é. Food, mercado, você tem ali a utilização da moto o dia inteiro, né? O motoboy não para, é corredor, é buzininha, é correria. E ele tem esses pontos de troca? Tem. Então, todas as motos que são oferecidas como locação na Riba, a gente oferece acesso aos nossos pontos em São Paulo hoje, né? Estamos ampliando para o Rio de Janeiro. Quer dizer, tem um projeto, desculpa cortar, que eu peguei, que o Gabriel já... A gente desenhou isso, obviamente estava no começo, que é usar alguns pontos da Iturã. A Iturã tem uma rede grande de manutenção que, inclusive... A rede credenciada, né? Os frotistas usam, todo mundo usa, para fazer o replacement de bateria. 400 lojas nível brasileiro. Exato. Boa. E assim, a gente vai lançar a primeira na semana que vem, é isso? Exatamente, Barueri. Show. Então, beleza. Então, podemos seguir lá. Já vou acionar a equipe aqui. E ele tá falando isso porque... É o nosso centro de distribuição. Exatamente. Lá a gente já tem lá o nosso CD, o nosso centro de engenharia. E há algum tempo a gente tem feito esse trabalho para colocar lá mais um replacement de bateria. Porque ela já tem carregadores elétricos. Pô, por que não colocar ali também o replacement de bateria? A gente tava adequando a infraestrutura do prédio pra isso, né? Assim, no resumo, a moto elétrica é muito mais simples do que um carro elétrico, tá? Você pode carregar a bateria na tomada 220. Você pode fazer o swap da bateria que permite você ter a utilização da moto 24 horas por dia. Você troca a bateria em um minuto. Você sabe quem que tá conduzindo. Porque você faz ali como se fosse... Faz uma solicitação no aplicativo como se fosse uma locação, né, Gabi? Mas uma coisa que não entra na minha cabeça... Cara, como que eles conseguem abrir a moto sem chave? Como que eles conseguem ver onde a moto tá parada? Como, Gabi? Tudo através do aplicativo. Me conta. Você sabe, você cuida deles, você sabe. E todo esse processo de, vamos dizer assim, entre aspas, de uma locação ali da moto, né? Ele faz tudo através do aplicativo. Então, ele entra ali, assim, só pra gente entender um pouco melhor como funciona até essa questão de processo. Muito prático pro condutor. Porque ali, às vezes, o gestor de frota, ele tem todo um conhecimento, mas o condutor, às vezes, dependendo ali da idade, não tem muita experiência com tecnologia e a utilização, a experiência pro próprio condutor é uma experiência muito prática. Porque ele vai ali no aplicativo, ele vai fazer o check-in, vai fazer todo o check-list. É fácil? É prático. Fácil. Tem que ser. Tem que ser fácil, gente. Qual que é a minha percepção como cliente aqui? Agora você deixa o seu cliente falar, viu, PH? Eu não vou falar, eu sou suspeito pra falar, né? Eu não vou falar nada, eu vou ficar quieto. Eu acho que a solução da Iturã, junto com a Iturã Mobi, ela veio pra facilitar diversos processos no período de locação. Você viu que não sou eu que tô falando, ele que tá falando. Então, quando a gente fala de uma frota, vai de 100 motos pra uma empresa, isso vem junto com o desafio de você gerenciar isso. Então, aonde estão essas motos? Como que tá o nível de bateria dessas motos? Aonde são os pontos de troca de bateria? Muitos, a vez, muitos condutores. Quantas baterias tem disponível em cada lugar? Quem que é o condutor que utilizou essa moto em qual período? Quais são as ocorrências que teve com essa moto? Então, tudo que acontecer de desafios no dia a dia, como uma multa... Pronta resposta, pronta resposta. Como uma multa, como um roubo... Roubo e furto. Como qualquer tipo de ocorrência, você consegue rastrear e você consegue entregar pro gestor da frota uma solução muito mais completa, com dados ali relevantes pra tomar as decisões. E a rotatividade é grande? Por exemplo, em um dia, você tem uma solicitação de troca de condutor de 10 condutores. Ah, não, mas eu tenho uma outra operação que a quantidade é menor. Como que é? Depende muito da característica da operação. A gente tem empresas hoje que são entregadores alocados em cada moto, que rodam durante o período todo fixo na moto. Essas empresas são as mais fáceis pra gente. A gente tem empresas onde tem um giro ali semanal, então sempre tá contratando novos condutores, tá abrindo novas bases, então é sempre entrando ali 40, 50 entregadores novos por mês e você tem que fazer a triagem deles. Isso é legal. É legal falar um pouquinho? Desculpa te cortar, Gabi. Eu prometi que não ia falar, mas eu vou ter que falar. Pode não desculpar? Pode, pode. O que acontece? Essa tecnologia que a Arriba usa hoje é de um aplicativo White Label. Por quê? Porque assim, pra acelerar... A cadeia da empresa, sai... Ai, que delícia! Tá na loja dele, de app dele, ele tem ali a gestão, por exemplo, os clientes deles baixam o app da Arriba e tudo isso acelera o negócio. E o que acontece? A Arriba, por ser uma empresa de tecnologia, ela também tem um roadmap dela de evoluir o app. Então ela já tem uma base e ela vai criando uma evolução. A questão do crédito carbono, essa facilidade do usuário não usar chave, ter um botão e precisar sempre estar com o celular perto pra poder ligar a moto. Então isso facilita a vida de quem tá fazendo a gestão, porque hoje em dia, se você tiver... Se você for crescer a quantidade de moto como cresce de headcount, acaba virando um negócio ruim pra você administrar muita gente pra administrar as motos. Então o processo de headcount é justamente você ter menos gente, gente ali pra fazer a gestão da frota, automatizar tudo isso com segurança, né? Que é... Eu não vou falar mais sobre isso agora. Então vocês conseguem mensurar quanto deixaram de emitir de carbono? Sim. E se, por acaso, eu, Solange, quiser pegar a moto de vocês na rua, eu consigo? Você acha, Gabi, que dá? Eu tentar? Não, não sei se é bom não, viu? É, lógico que eu vou bater no primeiro poste, né? Não, mas se você pegar e não tiver permitido, a Iturana vai bater na sua porta. É, não, isso aí é furto ou roubo, né? Que chama. Então não tem, não dá pra ter fraude. Não, cara, você pode tentar, você pode levar, alguém vai atrás de você, mas... Aí dá pra resolver depois, na justiça. Mas essas motos hoje que a gente usa, elas são dedicadas à frota de empresa. Então ela tá atrelada a um contrato, onde só quem a gente libera o acesso ao aplicativo consegue pegar essa moto. Aí tem toda uma questão de segurança ali com documentação, a gente faz o cheque facial da pessoa, pode fazer... Pega CNH, CNH, fez muito butox aqui, no CNH tá outra, não passa. Toma mais cuidado, viu? Então tem tudo isso, né? Preenchimentos não mais. Exatamente. E o Gabs opera isso lá hoje, crescendo bastante, né? A empresa tá crescendo. Tenho visto bastante coisa falando de last mile share ali, de empresas que estão fazendo adesão à... Ah, Riba, manda moto, eles fazem a gestão e tudo isso com suporte, manutenção. Isso é bem legal, né? Pra crescimento do negócio, né? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje a gente tem a maior frota de locação B2B do Brasil. Maior foi? Maior frota de locação B2B. Mais pequenos ainda, não? Não, pra elétrico é terrível, é grande. É, de motos elétricas, tá? Sensacional, cara. Motos elétricas. Parabéns. Mas isso, assim, é só o nosso começo. A gente acredita que a gente não tá nem em 0,1% do que a gente vai se tornar ainda. E vem muita coisa aí, né, cara? Então, assim, a tecnologia, ela vem ajudando a gente a abrir novos negócios, a permitir, a oferecer soluções novas e acelerar essa implementação de novas tecnologias, como a moto elétrica, enfim. Então, tem muita coisa bacana aí pra lançar até o final desse ano. Pode gostar. Seis meses ainda vai bombar. Pode dar um spoiler? Um pouquinho, pouca coisa. Vamos lá, Gabi. Se quiser contar algum aí, a gente vai contando. Mas tem coisa que vai surgir pra transporte de aplicativo, de pessoas, junto com plataformas. Isso vai acelerar. São Paulo ainda não pode. Não. São Paulo não pode ter ali um motorista de aplicativo levar uma pessoa. Não é permitido. Mas fora de São Paulo, isso bomba. Que é profissional. Você entendeu? Fora de São Paulo, bomba. E essas empresas, elas têm buscado muito, por conta da questão do ESG, ter ali uma frota elétrica. São Paulo começou forte com o carro agora. Mas fora de São Paulo, vai ter esse produto. Tem também muita coisa que o Gabi está vendo aí, de, por exemplo, projetos com foco em publicidade e locomoção em eventos, que vocês fazem bastante também. Isso é Lollapalooza. Mas com motos? A gente atende alguns eventos pra staff, pra fazer toda a parte de organização do evento. Ao invés de usar veículo a combustão e deixar todo mundo ali com problema de pulmão. Dependente. Exato. Você vai utilizar uma motinho elétrica, que é muito mais... Pra se locomover dentro do staff. Exato. Que legal. Exatamente, isso é legal. Vamos colocar também algumas corridas de automobilismo, né? Sim, vai estrear em breve uma categoria que a gente vai... Entrou agora. E a gente... E essa categoria tem uma parceria mundial com o modelo dessas motos. Então, já está autorizado ele fazer isso. Dentro ali do paddock e tudo. Então, são coisas novas que vão vir aí, que o Gabriel está fazendo aí. Além de, também, assim, uma... Não é novidade. De fato, é novidade, mas a gente já lançou uma parceria com uma fabricante de baterias nacional, que é a Unicoba. Que vão começar a produzir as nossas baterias aqui em solo nacional, né? A gente já começou a trazer as primeiras. E essas baterias, a curto prazo, vão ter rastreamento também da Iturana. Não, exato. Isso é bem legal. A gente já assinou... A Iturana rastreia qualquer coisa, gente. Até nossas mochilas. Exato. Então, assim... Não, isso aí é fundamental, porque hoje, pegando um gancho nisso, o preço da bateria versus o preço da moto está em torno de 50% ou não? Não, quando você traz um processo de importação tradicional, é em torno de 40%. Você vê, a bateria. Quando você vai para um processo de produção nacional, cai significativamente, e eu não vou contar quanto, né? Ah, tá. Obviamente. Mas se você gostaria de... Se você quiser, né, produzir a sua bateria aqui, em solo nacional, para a mobilidade elétrica, pode procurar a gente, quem te indica a Unicoba para... E essa parceira é muito legal, que veio através da Riba, onde já vai sair dentro da bateria o dispositivo. Porque, se você pensa num... A cada um parque de motocirculantes, você tem que ter o dobro de bateria. E essa é a maior preocupação, né, cara? Você fala, vou comprar uma moto ou um carro elétrico, mas a bateria me custa metade, praticamente a metade. E aí, você pensa no próximo, você fala, não, não vou comprar agora. Mas aí, vocês vão viabilizar. Exatamente. E aí, assim, puxando um pouco a sardinha para o nosso modelo de negócio, é uma coisa que a gente percebeu realmente isso, né? Quanto tempo dura a bateria, quanto tempo demora para carregar. E a gente vem sempre trabalhando em soluções para quebrar essa barreira. Então, hoje, a Riba, ela oferece tanto a venda da moto sem a bateria, e você poder locar essa bateria. Então, você sai do custo de compra e só tem ali um valor mensal que você gastaria com gasolina, por exemplo. Ou você locar a bateria e a moto mesmo. Então, você não precisa se preocupar com o tempo dura, com o tempo recarrega, porque hoje você troca a bateria em um minuto, nos nossos pontos de troca. Eu tenho uma pergunta para o PH, referente aos gestores de frotas que estão nos assistindo, que querem fazer essa transição ali, que tem uma frota de motos a combustão, e querem fazer essa transição para motos elétricas. Como que funciona esse processo? Como que ele pode fazer ali da melhor forma possível? Ótima pergunta. Assim, esse é um processo que tem acontecido hoje e tem acontecido de forma natural. Hoje, obviamente, ainda o preço do asset elétrico, quando eu falo asset, eu falo moto e carro, ele ainda para uma frota, ainda muita gente acha aquilo ali que a conta não fecha, é caro. Mas quando você vê empresas como a Riba, que potencializam e fazem isso acontecer, porque o que acontece? Eles têm toda uma gestão de comprar a moto, fabricar a moto, bateria. Então, numa transição dessa, se uma empresa dessa, de frotas, uma empresa que quer fazer uma terceira seleção de frotas, faz uma parceria com a Riba, fica muito mais fácil essa transição. Porque ele conhece de manutenção, ele conhece do produto, e aí essa transição fica mais fácil. Vou deixar o Gabs falar disso, porque ele manja muito mais que eu disso, mas tudo isso tem acontecido de forma natural. E empresas como a Riba facilitam isso. Não quero te interromper também, mas deixa eu puxar aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Dizendo que eu sou hard user de carro elétrico, já há três anos, já passei todos os perrengues possíveis e eu recomendo. Vamos lá, a Riba, mais do que oferecer motos elétricas para o mercado, a gente desenha o projeto inteiro com o cliente. Entende as necessidades, entende os desafios, e oferece ali todas as ferramentas, e uma delas é a parte de gestão de frota, para que a gente viabilize uma operação com motos elétricas nas empresas. Vocês fazem a gestão da frota também? A gente facilita a gestão por meio de tecnologia e operações... As tecnologias do Turamobile e tecnologias de aplicativo, enfim. E olhando para a moto, ela é muito mais barata do que um carro hoje. E ela consegue ter mais agilidade nas cidades por conta dos trânsitos, principalmente em São Paulo. Então é muito melhor você começar eletrificando a sua frota por motos. Mas e a manutenção? Não pelos carros. Exato. E a manutenção, Gabriel? Comparando com a moto a combustão e a moto elétrica? É muito menor, porque a moto elétrica tem centenas de vezes menos peças do que a moto a combustão. Então você tem ali peças que têm rotação, motor e rolamentos. Exato. Você não tem pistão, biela, vira-prequim? Escapamento. Escapamento, transmissão. Eu lembrei de um dado aqui. Eu acho que uma vez, não sei se você ou o Islândio falou de algo, de motos que rodam há anos já, que vocês têm lá. Rodando há anos e a moto continua só fazendo revisão normal. Eu não vou falar para você que é infinito, tá? Mas a gente está bem longe de ter alguma moto que apresenta alguma avaria mecânica que não dê para rodar. A gente tem motos com mais de 200 mil quilômetros rodados sem trocar um óleo, porque não troca óleo. Então, é isso que eu pergunto. Como são? Existe preventiva? Existem algumas preventivas. Mas, basicamente, troca de enrolamento e lubrificação. É o que tem desgaste. Troca de pastilha de freio e pneu. Ponto. Exato. Quando você leva isso aí para um ROID, uma frota, putz, isso é fantástico. A longo prazo tem um ecólogo. Coloca isso na ponta do lápis, gente. A moto já se pagou. E quando você pega ali, por exemplo, o carro a combustão, gente, vamos lá, vamos ser sinceros. Nossa tecnologia funciona nos dois. A gente não nasceu só para carro elétrico, nem só para carro a combustão. A gente sempre buscou estar ali conectado ao que tem de novo, justamente porque a gente acha que é o futuro. Mas, quando você pega o carro, a moto, a combustão, foi o que o Gabs falou, é infinitamente menor a quantidade de peças para dar problema. Quando você pega o carro, então, é pior ainda. Você não tem o que dar problema ali. Você não tem radiador, você não tem... Gente, é só fazer conta, vale super a pena. Não tem nada. Não tem nada. Então, realmente, é uma transição que eu acredito que está acontecendo já. Tem sido acelerada. Quando você pegava o preço do asset há um ano atrás e viu o quanto está custando hoje a moto e o carro, isso está melhorando cada dia. Porque é aquele velho gráfico, né? Você tem uma linha de produção pequena, aí o preço está alto. Aí, quando começa a subir a linha de produção, o preço vai descendo. Eu acho que essa adesão vai fazer com que o frotista lá, ele comece a ampliar isso com empresas como a Riba, que fazem isso bem, entendeu? Boa. A produção da bateria aqui. Bom, e deixa eu mandar um recado aqui, né? Eu acho que tem alguns gestores de frota aí, de empresas assistindo a gente. Então, se você tem interesse em substituir a frota de motos a combustão por motos elétricas, ou se você tem interesse em operar com motos e quer começar com motos elétricas, pode entrar em contato. Depois, vocês colocam o meu contato aí. Lógico. Na bio, na descrição, o meu arroba, não sei como vocês fazem aqui, mas fico à disposição para a gente conversar, enfim, apresentar as soluções para a empresa de vocês. Legal. Maravilha. Show de bola. PH, seus próximos passos também? Menina, tem tanta coisa. Comprar uma peruca? Vou implantar cabelo 24. Projeto Verão. Eu sei que pode cortar. Projeto Verão. Mas pode deixar o peruca, eu gosto da história. Então, assim, o roadmap da Ituramob, ele é gigante, para 23 ainda. A gente acabou de implementar agora, vai sair um PR disso daqui a pouco, uma operação em Tel Aviv, que vai chegar ali em 350 carros, já começamos aí com 200. Gente, Brasil, trazendo tecnologia para Tel Aviv. Exatamente, é uma coisa bem legal, está todo mundo muito feliz com isso, porque além da gente ter essa parceria muito forte com a empresa israelense, e agora a gente conseguiu fazer um fluxo contrário, isso é bem legal. Projetos de mobilidade que foram, a gente pode falar aqui da 99 com o BID, que vai crescer muito esse ano ainda, a gente ia crescer um número, e agora isso pedido para fazer vezes quatro, por conta do sucesso do primeiro lote. Tem um lançamento muito legal, que depois o nosso Head de Marketing, o Tobias vai falar daqui a pouco na mídia, sobre isso, que é algo que a gente está fazendo em high performance, numa prova de turismo nacional, por três anos de telemetria, que vai ser bem legal. Real-time dashboards ali, mostrando como é que o piloto dirige, vai ser bem legal. E tem também um projeto com uma montadora de moto também, que vem forte aí também, que a gente vai lançar nos próximos dias, então nos próximos seis meses tem muita coisa para acontecer aí. Só coisa boa, gente. Exatamente. Portadores de notícias maravilhosas. Tem muita coisa, a gente está ali trabalhando o dia inteiro, a Sol está ali junto com a gente também, muita coisa que tem acontecido. A Ituramob é aquela área específica de projetos ali de mobilidade, mas está sempre conectado com frotas, sempre. Porque o nosso produto tem um braço para frotas gigante, que é justamente otimizar o uso do asset. Antes você tinha um carro, uma pessoa. Com o Ituramob você pode ter várias pessoas e um carro utilizando, e a gestão disso é muito facilitada. Não só carro, não. Não só carro, não. Não só carro, moto também. Porque moto é um facilitador e um agregador disso. O Gabriel colocou muito bem que essa transição da matriz energética começando por moto pode ser muito mais rápida. Para locadoras, para empresas que têm frotas, gente, são infinitas possibilidades. Agradeço demais a vocês. Agradeço demais a você, Gabi. Queria agradecer pelo convite. Acho que esse projeto é incrível falar sobre gestão de frota. Os clientes vivem comentando com a gente, que querem vir participar também. Acho que é essa solução aqui que foi apresentada pelo PH, pelo Gabriel também. Incrível para os gestores de frota. Para mostrar novas soluções é diferente. É um nicho diferente do que a gente está acostumado para falar. Moto. Então, assim, é muito bacana. Agradeço o convite de todos. Vocês vão ser cuidados pela Gabi. Tem coisa melhor? Vem para a Iturã. Tem alguma dúvida sobre gestão de frota? Tem alguma dor? Está desesperado? Se inscreva no canal. Comente que a gente vai responder seu comentário. Obrigada. Um abraço a todos. Até logo. E aí E aí E aí E aí E aí